E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um preview da Hot Toys pra vocês aqui no canal Hoje bora falar um pouquinho do Flash, finalmente né, o próprio dono do filme Com o action figure anunciado agora, chamando bastante atenção né, cara Tem tanto ponto positivo aqui pra falar dele, mas também tem ponto negativo Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, né, cada um tem uma opinião Eu gostei pra caramba do que eu tô vendo aqui, principalmente pelo fato agora de ter a head sculpt do Barry Coisa que no primeiro Flash da Liga da Justiça não tinha a head sculpt do Barry Então, tanto ele de máscara, quanto ele sem máscara, pra mim tá perfeito, cara Curti o lance dos olhos se mover, obviamente né, todos os lançamentos agora tão vindo assim Mas o rosto ficou muito bom, de máscara tá muito perfeito também O uniforme tá chamando bastante atenção, principalmente quando a gente vê de close Cara, você vê que ele tem textura, ele é muito bonito esse uniforme, muito bonito mesmo na minha opinião Ele é emborrachado, obviamente, vai ser bem ao estilo Spider-Man Então pode ser que marque algumas partes ali Se você deixar em poses mais extremas, depois você tira da pose, as marcas somem, é como funciona né E eu também não vejo outro jeito de fazer esse uniforme dele No momento atual da tecnologia que a gente tem pros action figures né Também não gosto muito do fato da borracha, mas fazer o que? É o que tem pra fazer agora no momento, pra ficar mais semelhante ao que a gente vê no filme né O uniforme também dele funciona com luz negra, então se você passar a luz negra nele Você vai ver todos aqueles vincos, aqueles veios dourados da velocidade Coisa que você não vai ver a olho nu, só com luz negra tá E também, ele tem uma luz no peito né, tipo Tony Stark tá ligado? Com bateria pra poder acender a logo do Flash Tá, isso é por dentro do corpo Só deixa legal pra caramba Aí tem os raios de effect O capuz abaixado pra você deixar ele sem a máscara E também, a edição exclusiva Vem com um anel em tamanho real Life size, tá? Aquele anel que aparece no trailer Que ele abre Mano, um anel em tamanho real Isso já aconteceu uma outra vez Com o Superman MMS 200 O primeiro Superman do Cavill Da Hot Toys, ele veio com a chave De Krypton em tamanho real Inclusive eu tenho até hoje Em metal Então a mesma coisa agora O anel de metal também aí Pro Flash em tamanho real, tá? Curti No mais, ele vem com a base igual do Batman também Ele vem com mãozinhas Carinhas extras pra trocar ali de máscara O olho também né Um acessório adicional ali pro visor do capacete É isso Tá bem completo esse Flash Não dá pra reclamar de acessórios Não dá pra reclamar de visual No visual tá perfeito Só resta a gente saber se o material do uniforme vai ser durável ou não né O lançamento dele tá previsto pro final de 2024 Assim como todos os anúncios da Hot Toys Eles tão jogando pra essa data É, torcer pra sair antes né Mas eu duvido E aí O que é que vocês acharam? Vocês tão ansiosos pro filme? Nesse momento que eu tô fazendo esse preview O filme ainda não estreou Tem algumas pessoas que já assistiram Mas nesse momento não estreou Semana que vem Já dá pra todo mundo assistir E é isso Eu tô ansioso Eu vou assistir no cinema isso daí Me diz aí nos comentários O que é que vocês acharam do Action Figure E eu vou ficando por aqui Se você não for inscrito Se inscreve Abraço Fui